Uma mulher foi presa com porções de maconha, cocaína e crack, além de armas e dinheiro em casa. A polícia montou uma operação depois de receber a denúncia da chegada de um carregamento de drogas para o marido dela, que é traficante conhecido. A denúncia foi confirmada. Era grande a quantidade de drogas, de vários tipos e tamanhos. E entre o material localizado pelos policiais, também tinha arma. Durante o patrulhamento pelas ruas do bairro Jardim da Glória, aqui em Vespasiano, militares receberam informações sobre a chegada de um carregamento de drogas. A polícia foi até o local informado por moradores. Assim que a viatura chegou, o suspeito entrou em fuga e dispensou parte do material apreendido. A esposa dele, que estava junto com ele, correu num outro sentido, sentido de um barracão, e foi alcançada e com ela foi localizada próxima dela uma bolsa. E dentro dessa bolsa, barra de substância semelhante à maconha e objetos para fracionamento da droga para comercialização. No total, os militares encontraram uma barra de maconha de aproximadamente um quilo, cinco tabletes, uma porção e 17 buchas da mesma droga, 18 pedras de craque, 13 papelotes e 53 pinos de cocaína, além de balança e material para embalar a droga. Também foram apreendidos R$ 113,00 em dinheiro, uma faca, uma espingarda de fabricação caseira e um isqueiro em formato de uma pistola 635. Eles gostam de ostentar esses materiais, mas a gente veio aí coibindo esse ilícito que vem acontecendo aí no bairro. E possivelmente ele tentaria cometer algum crime com essa réplica? Ah, possivelmente, né? Está na vida criminosa, né? O suspeito foi identificado como Pedro Henrique Gonçalves da Silva e já tinha passagem por tráfico de drogas.